Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui nesse período de quarentena, então vamos tentar passar algumas dicas para vocês nesses estudos que acabam que nós estamos fazendo em casa. E aqui vai em especial meus alunos do sétimo ano. Como vocês bem se lembram, a gente começou nosso ano falando sobre a Idade Média, que é um período extenso dentro da história do ser humano. Então, por isso, é bom entender as várias etapas dela, principalmente a construção e a ideia do que seria a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, e sua diferença e sua transformação, tanto do meio rural para a formação dos centros urbanos. Pensem nisso ao longo dos estudos de vocês. A transformação política, a descentralização do poder religioso, a novas formas de poderes econômicos vinculados aos burgueses. Isso é essencial para entender essa fragmentação desse período e como a economia, a sociedade, a política é dada diante desse contexto. É isso aí, meus amigos. Vamos devagarzinho e a gente chega lá. Vamos lá.